A arte da translação de um tema a outro é, para um autor, a técnica mais difícil de dominar. E mesmo artistas de primeira grandeza, como é Turrini Evi, em seus melhores momentos, sentirão a tentação, devido ao leitor que ele imagina, um leitor comum acostumado a certos métodos, de adotar manobras tradicionais ao passar de uma cena para a outra. As transições de Turrini Evi são muito simples e mesmo banais. Ao percorrermos a história, parando em vários pontos para comentar o estilo e a estrutura, acumularemos aos poucos uma pequena colação desses recursos simples. Bem-vindos a mais um Quixotado, seu programa de literatura. Hoje é o vídeo de acompanhamento do mês de junho, do Desafio Quixotada. Esse mês eu terminei o lição de literatura russa, do Vladimir Nabokov. A tradução dessa edição aqui é de Jorio Doster. Nabokov nasceu em São Petersburgo em 1899, emigrou para a Europa depois da Revolução Russa em 1919, e em 1940 foi finalmente viver nos Estados Unidos, embora tenha falecido na Suíça em 1977. E esse livro aqui é um compilado das aulas que ele dava sobre literatura russa em universidades americanas. Aqui nós acompanhamos as opiniões de Nabokov sobre os grandes escritores russos. Gogo, Tolstói, Durkenev, Dostoyevsky, Gork e Tchekhov. E nós vamos perceber que ele tem um amor muito grande, principalmente por Tchekhov e por Tolstói. Por exemplo, Ana Karenna, nesse livro aqui, ocupa mais de 100 páginas das 390 do volume. E ele não diz nenhuma linha sobre o Guerra e Paz, que é o outro grande romance do Tolstói, talvez o maior romance dele. Então você percebe o quanto ele é apaixonado pelo Ana Karenna. Isso até me incentivou a reler para fazer um vídeo aqui também, no Quixotado. Esse livro aqui traz um conteúdo muito bom para quem é escritor, para quem é envolvido com a teoria da literatura, quem é estudante de teoria da literatura, que gosta de se aprofundar no tema. Eu não indicaria muito para quem é assim, um curioso da literatura russa, porque ele vai se aprofundar em temas de teoria literária, sobre a estrutura, a estética dos autores. E inclusive vai dar muitos spoilers sobre o final das obras. Então é mais para quem já é estudioso, já é apaixonado, já leu as obras, e quer apenas ter noções mais aprofundadas sobre as mesmas. Para quem está apenas interessado nessas obras, eu indico ler as introduções nos próprios volumes, as notas de rodapé, já são um material de apoio interessante e que não vão dar spoiler geralmente. Sobre as aulas que ele compila aqui, eu tenho a dizer que se eu fosse estudante dele, eu ficaria meio irritado e teria umas brigas com ele. Ele mete o pau em Dostoyevsky e em Gork, principalmente em Gork, em que ele se dedica apenas uma linha para falar sobre a mãe, o romance mais importante dele. Ele simplesmente diz que a mãe é um romance medíocre. critica o estilo do Gork, e eu acho que ele se deixou levar pela sua ira, pelo fato de Gork ter sido importante para a Revolução Soviética, que acabou perseguindo sua família, sua família é uma família de altas portas, que foi perseguida durante o regime soviético e por isso emigrou para a Europa. E não podemos, é claro, culpá-lo por esse sentimento. É muito difícil você analisar friamente a obra de alguém que você considera como um dos responsáveis pela queda e desgraça de sua família. Por outro lado, Nabokov me pareceu sofrer de um certo filisteísmo quando tratou das obras de Turrheniev e Dostoyevsky, principalmente desse último. Ele me pareceu com alguém que, ao observar um quadro de Picasso, diz que ele não tem talento, que não sabe pintar, que desconhece as técnicas de pintura que ele dominava e, portanto, acredito que seja apenas rabiscos de alguém que não entende da arte ou das técnicas da arte. O Nabokov parece aqui defender um uso muito frio de técnicas e esquecer que a arte está além disso, está além do domínio simplesmente da forma, mas que existe uma emoção que torna uma obra artística ou não. Me lembrou muito a questão do Charles Strickland, do personagem principal de Um Gosteiro Entende, do William Somerset Malhan, em que um pintor que vende muitos quadros e que domina as técnicas de pintura holandês, meio que adota o Strickland por acreditar que ele, sim, tem um dom, realmente um talento para a arte. Me pareceu que o Nabokov, ao falar sobre Pais e Filhos, do Turiniev, e sobre as principais obras do Dostoyevsky, não fez aquilo que esse pintor da ficção do Malhan conseguiu, que foi perceber que, além das técnicas, existe uma emoção que torna algo artístico ou não, e que passou despercebido aos olhos desse, que é um dos escritores mais importantes do século XX, autor da Lolita, mas que aqui me pareceu meio filisteiro. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que ninguém é incriticável, nem Dostoyevsky, nem o próprio Nabokov, nem qualquer outro, que existem, sim, críticas que podem ser feitas a qualquer escritor, mas me pareceram as críticas dele algo meio que infundadas. Algumas, né, outras observações são bem interessantes. Ele faz observações que fazem você abrir a cabeça e perceber coisas que não tinha percebido ainda nessas obras, principalmente porque ele conhecia as mesmas em russo, e ele também faz uma crítica às traduções que chegaram ao ocidente. É um livro muito bom para você compreender algumas técnicas utilizadas por grandes escritores, meio que se debruçar sobre as suas obras, perceber algumas estruturas utilizadas pelos mesmos, mas a gente tem que ter o filtro para saber que nem tudo que está aqui é uma verdade absoluta e julgar por nós mesmos, né? O ideal é ver a opinião do Nabokov nesse livro e então nos debruçarmos sobre a obra em questão e a partir daí extrair nossa própria opinião. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre teoria literária, sobre cursos de literatura ou algo do tipo, coloquem nos comentários para que eu saiba e traga mais conteúdo desse tipo para vocês. Deixem sua curtida. Também coloquem nos comentários se vocês entraram no Desafio Quixotada, quais os livros que leram até o momento. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura. Transcrição e Legendas por Quixotada